E aí lindeza do coração da gente, pronto para mais um vídeo? Então se inscreve no canal, deixa seu like porque o vídeo de hoje tá a minha cara. Maravilhoso. Nós iremos falar sobre 5 assuntos de português que vão cair no seu concurso. Eu sou Erivaldo Amancio, servidor público aprovado em 3 concursos e atualmente concurseiro também. Tudo que vou falar é baseado nas provas que respondi ao longo desses 5 anos na vida de concurseiro. Vamos ao vídeo porque enrolado aqui são meus cabelos. Assunto número 5. Funções do CIR. Se você quer realmente mandar bem em português tem que saber esse assunto. Ele cai mais do que as minhas lágrimas em questões de física. Física é mais complicado que relacionamento. Basicamente você tem que saber quando o CIR é pronome passivador, pronome recíproco ou índice de indeterminação do sujeito. Vai vir uma questão assim. Os dois se beijaram e ela não se arrependeu. Vou te perguntar qual a função de cada um desses CIR ou se os dois possuem a mesma função. Você sabe a resposta? Comente aí embaixo. Vale dizer que nos próximos vídeos eu trarei dicas mais diretas do que as que mando para crush. Mas você já pode ir adiantando e procurando aqui mesmo no YouTube para fazer que nem o meu dente. Sair na frente. Assunto número 4. Conjunções. Não dá para você ir para o concurso sem ter comido cuscuz, ter aprendido conjunções. Quase todas as bancas vão cobrar, desde a de jornal até a banca SESC. E até parece um assunto simples, mas é meio que Naruto. Meio chato. Por isso você não pode deixá-lo de lado. Como isso vem na prova? De modo geral vão vir questões que vão te pedir para substituir uma conjunção por outra. Ela ficou, pois, abismada com o tamanho. Do meu bíceps. Não podia ser de outra coisa. E vão te perguntar, por exemplo, se essa conjunção, pois, pode ser substituída por, por quanto. Sabe a resposta? Comente aí. Você vai ficar na dúvida se tudo não estiver bem cristalizado na sua cabeça. Então estude conjunções e, sobretudo, dê uma atenção especial àquelas que possuem um nome parecido. Quanto, com quanto. Ou que possuem a mesma grafia. Pois explicativo, pois conclusivo. Assunto número 3. Orações subordinadas substantivas e as funções do que. Gente, pense numa coisa chata. Fora o Big Brother. Essas orações dão uma dor de cabeça em quem está começando. Eu mesmo levei algum tempo para aprender os macetes sobre elas. Em vídeos próximos a gente vai tratar detalhadamente sobre isso. Por ora, você tem que saber que esse assunto cai muito em concurso. E como ele cai na prova? Vão apresentar um enunciado. Exemplo, eu sei que você beijou várias bocas. Eu nem as do fogão. Vão te perguntar a função desse que. Ou a função dessa oração. Também podem vir dois enunciados. Como nesse caso. E te perguntarem se essas orações destacadas possuem a mesma função. Essa aqui foi indireta mesmo. Assunto número 2. Crase. Oh, coisa difícil. Devia se chamar a ganhar meu beijo. Mas eu já tenho vídeo no canal explicando sobre o uso da crase. Como a crase irá vir nas provas. Assim. Que piada. Nas bancas mais simples, geralmente vão vir frases com lacunas. Para você acrescentar o A craseado ou não. Bancas maiores, como é o caso da CESP, por exemplo. Geralmente vão vir te perguntando o porquê de a crase estar ali. O que obriga a presença dela. Se trocando determinada palavra, ela vai continuar. Na frase. Erivaldo foi à praia. A crase é obrigatória porque o verbo exige a preposição. E praia admite o artigo feminino A. E você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Agora vamos ao assunto Michael Jackson. É o número 1. Interpretação de texto. E ir para um concurso sem estar preparado para interpretação de texto. É como ir à panela e não ter cuscuz. Você vai voltar desanimado. Interpretação é prática. Porém, obviamente, existem algumas técnicas para você utilizar. Por isso, em vez de dizer como isso vem na prova. Já que basicamente vai vir um texto. Vou te fazer perguntas sobre ele. Já disse. Eu vou te dar algumas dicas. Leia o texto tentando identificar na sua mente ou por um pequeno sinalzinho. As principais ideias dele. Depois releia destacando essas principais ideias. Destaque também o que é argumento. O que é apenas descrição. Qual o objetivo do texto. Qual a conclusão a que ele chega. Assim você conseguirá acertar boa parte das questões de interpretação. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aí aí embaixo. Se não gostou, dê um mortal para trás. Sem sair do chão. E antes da música final, vamos a alguns salves da galera que me segue nas redes sociais. Salve Luiz Miguel, Luciana, Gabriel Rocha e Rachel Luiz. Nos próximos vídeos, mais salves. Tchau, tchau, amor, eu vou embora. Tchau, tchau, amor, chegou a hora.